Uhuhuhu Olha Uhuhuhu Uhuhuhu Tu me tensou Pode que até gringo agora, meu filho Maior sujeira, gente É da turma do fracasseiro, morro É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum Joga essa bunda no DNA Vai! Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Tá doendo? Maior sujeira, gente É da turma do fracasseiro, morro É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Ah, 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 ah É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum Joga essa bunda no DNA Vai! Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Ah, 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 ah Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Ah, 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 ah Esse beat tá envolvente CD Remix 2020 Vem assim vem, vem assim vem É o Megatron que vai matar Novinha tu fica esperta Quero ver flexionado Sentadão de pé da merda Megatron que vai matar Novinha tu fica esperta Quero ver flexionado Sentadão de pé da merda Quero ver flexionado Quero ver flexionado Quero ver flexionado Quando o Megatron Quero ver flexionado Quero ver flexionado Quero ver flexionado Quero ver flexionado Algo fufa, nao tamo junto heim Hahahaha Esse bitch tá envolvente A todos os meus filhações, tamo junto É o Begatou que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver fleque-se rodado Cê tá dão de pé na merda O MD que vai mandar Novinha, tu fica esperta Quero ver fleque-se rodado Cê tá dão de pé na merda O MD, manda tu fleck-se rodado Cê tá dão de pé na merda Cê tá dão de pé na merda Cê tá dão de pé na merda O MD, manda tu fleck-se rodado Cê tá dão de pé na merda Equipe Felipe, soltamos juntos, hein? A morreta do Pagatão Gusto, serrote, divulgações Vamos junto, hein? O Limpino de Pedrês Juninho Produções Cara de pirata, gravações Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa Ela se apaixonou O clima esquentou Ela pediu pra ir parar Botando com força Ela pediu pra ir devagar Ela vinha na intenção Cheio de tesão Com ele é só botarão Falei não aguento não Que é só colocar Uma safadinha Pepequinha só colocar Tadinha devagar Que é só colocar Tadinha devagar Pepequinha só colocar Tadinha devagar Que é só colocar Tadinha devagar Pepequinha só colocar Tadinha devagar Que é só colocar Tadinha devagar Pepequinha só colocar Tadinha devagar Vai, boa assim, vai! João Vitor, C10 Pinta a burra, C10 Conquista, C10 Fly Mix Cheguei no ouvido dela Chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa Botaria começou O clima esquentou Ela pediu pra eu parar E botando com força Ela pediu pra botar Devagar Com o dominho na intenção Cheio de tesão Com ele é só botadão Valei no aguento não Que é só colocar Tadinha devagar Pepequinha só colocou Tadinha devagar Vai, barba! Vai ficar gostou! Que é só colocar Tadinha devagar Pepequinha só colocou Tadinha devagar Que é só colocar Tadinha devagar Tadinha devagar Tadinha devagar Tadinha devagar Paredinha Capitão América De pular paredões Joga paredões Certinha pepa pig Isso, tá gostoso, tá gostoso É nesse pique Repetório novo Vá, 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 vá Vá, 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 vá Tô do pressão Pega o controle do paredão E aumenta no talo Que isso daqui é o trator Vé Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Então vem quicando, vem Ela disse que me quer Eu disse quero também Então vem sentando, vai Vem, vem E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando A fuleira já que é foda, aquele jeito Vai, vai E vem sentando, vem E vem quicando, vem Vem rebolando, vem Do meu macetinho E vem quicando, vem Vem rebolando, vem, e vem sentando, vem Comeu, mas joga pra cima, vai É fuleiragem que ela gosta Isso aqui no paredão batendo certo É daquele jeito, naquele pique, hein Eu tô pressa Vem, vem E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, quica, quica, quica E ela disse que me quer, eu disse quero também Então vem sentando, vai, vem gostosa E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu macetinho E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu mar, vai sentando, vai E vem sentando, vem, e vem quicando, vem Vem rebolando, vem, do meu macetinho Macetinho Vem sentando, vem, e vem quicando, vem Joga baixinho, vou mandar sentar, vai Vai, vai, senta, 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 senta De frente do paredão, agora vai, 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 vai Senta, 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 chão, chão, chão Vai, vai, vai no chão, vai no chão Tá gostoso, joga pra cima Alô caminhão pedreira, tamo junto Alô júnior da planeta, é nóis Vai, vai, vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho Alô Betinho, CDs, alô Pizza Nostra, alô Bruno, tamo junto Alô Alisson, CD, os tops da rochadeira Arrastei ela pra minha casa, pense numa bicha safada Vou chamar ela de amor, que ela fica tarrada Quando o Clem me esquentou, eu te peço por favor Quando o Clem me esquentou, de dia, senhor Pede mamar de bandido, menos pra sair comigo Pede mamar de bandido, 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 pede mamar de bandido. Isso é o rei do faroeste, com um cowboy no vocal Alô Caio da mídia, Gabriel Downloads, empurra que é sucesso Arrastei ela pra minha casa, pense numa bicha safada Vou chamar ela de amor, que ela fica tarada Quando o clima esquentou, eu te peço por favor Quando o clima esquentou, Didi, vem assim Vai de mama, de bandido, menos pra sair comigo e pra levar eu pro calor Chega, pede por favor, então peste que eu te dou Peste a mão do diabo, peste que eu te dou Eu chamo, eu chamo, peste que eu te dou Maria, vou pedir, vou pedir Peste que eu te dou, peste a mão do diabo, peste que eu te dou Peste a mão do diabo, peste que eu te dou Que mulher é essa, rapaz? Pés que o Dido pede chamando de amor Pés que o Dido pede chamando de amor A Vim Maria Didi fica maluquinho com essa onda Alô Conquista CDs, JF da Mídia e GF Divulgações Tamo junto, hein? Zé Produções, o histórico do momento Tá gostosinho Rapaz! Ai, mais um, seu CX, hein? Então, ó É a turma do Cangageiro, moço Alô, Dona Tereza É o Nian que chega embrasada Choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Só não vai arrumar problemas Eu pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então se prepara na raba Toma tapão, tá? Tu se prepara na raba Toma tapão Vai, toma Vai, prepara na raba Toma tapão Vai, toma Não se prepara na raba Toma tapão Sem negligência vai Que o pai tá volagão Mike WF que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Que o pai tá volagão Então se prepara na raba Toma tapão Toma, toma 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 Então vai loira safada Bota jaca pra temer Quero ver tu Rebolando Quando O gerdad Me bater Toma 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 Rapaz Toma 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 com Olha só o ladrão É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto em compressão Então vai já se prepara Na rabatomata Sem negligência vai Que o pai tá boladão Vai que WF Que te bota com pressão Bota, 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 bota Bota, bota com pressão Bota, 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 bota Bota com pressão E eu te prepara Na rabatomata Poma, 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 poma Ai, toma Então vai loira safada Bota a jaca pra temer Quero ver tu rebolando Quando o grave bater Poma, 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 poma Rapaz Sossegue, né? Olha aqui, gente Olha, olha, olha Olha só Ela não me entende que acabamos Fica insistindo pra voltar 24 horas me ligando toda hora pra me perturbar Não quero relacionar, é um pente ralar Se quiser brota na base pra gente se envolver Não vale se apaixonar, porque quando eu botar Do jeito que tu gosta, vou botar pra viver Bota com carinho, bem devagarinho Eu vou te socando com força no macetinho Senta no talento, bota tudo dentro Te soco gostoso, te fodendo com carinho Bota com carinho, bem devagarinho Eu vou te socando com força no macetinho Senta no talento, bota tudo dentro Te soco gostoso, te botando com jeitinho Nego já, 40 centímetros de cima para baixo Ela não me entende que acabamos, fica insistindo pra voltar E 24 horas me ligando toda hora pra me perturbar Não quero relacionar, é um pente ralar Se quiser brota na base pra gente se envolver Não vale se apaixonar, porque quando eu botar Do jeito que tu gosta, vou botar pra viver Bota com carinho, bem devagarinho Eu vou te socando com força no macetinho Senta no talento, bota tudo dentro Te soco com força, te fodendo com carinho Bota com carinho, bem devagarinho Eu vou te socando com força no talentinho Senta no talento, bota tudo dentro Se escolou te sozinho, bota tudo dentro dentro Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Eu trato da brecadeira, segura a queimadeira Se essa dona me deixar, não vou economizar Vou trovar a noite inteira, eu vou Vodka não vai durar, vou beber até cansar Vou cair na bagaceira, eu vou A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Que hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer Então cola que cê sabe que hoje é tudo nosso, tudo nosso Botaram todos essa nave que hoje é show de Fox, show de Fox Hoje é ser energético pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina, tipo droga dela me vicia Rebolando essa bunda pro lado e pro outro me xinga Bochando a calcinha, dá maquinha no seu sutiã Já sabe que a reza é até de manhã Então cola comigo que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido no seu do Juan A resenha é na minha chola, o uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer E a resenha é na minha chola, o uísque narguilê Hoje nóis tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola, das mina pra beber Eu tô inventando agora, essência de prazer Meu parceiro Galeguinho dos importados estourado É o melhor que tá tendo, hein Alô, JG, supermarca, é nóis Alô, Jonathan Alô, Lualmeida, sucesso Bom dia da chefia Ô mulher, eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta Ô mulher, eu vou te falar, então fica calada que eu sei que tu gosta Fica de quadro, empina a bunda, rebola a pontraga pros maloca Fica de quadro, empina a bunda, rebola a pontraga pros maloca E os maloca jogando por cima, e as meninas jogando bundão Jogando, jogando, jogando bundão Jogando, jogando, jogando bundão Fica de quadro, empina a bunda, rebola a pontraga pros maloca Fica de quadro, empina a pontraga, rebola a pontraga pros maloca E os maloca jogando por cima, e as meninas jogando bundão Jogando, jogando, jogando bundão Atenção meninas, vai jogando a bunda, jogando a bunda, vai jogando a bunda Quem tá falando é o Sankler Jogando, jogando, jogando bundão Jogando, jogando Sankler Copia Mas fale que essa é da chefia Esse hit vai balançar seu paridão Ponte da chefia Continua o flow De golfei, baixado Ouvi pro fomeiro Fumando do bom Ao som de matoeira O clima abalado A véu amanhecer Viajando o som Que é só eu e você Jurei não vai me apaixonar Eu falei que era mancada Mas o que me fudeu foi aquela sentada E outro vai tomar E outro vai tomar A mina é treinada Me enlouqueceu Ela é malada Eu sei que sinto gostoso Não vai me apaixonar Não vai me se apegar Se quiser sinto de novo Não vai se apaixonar Eu vou sentar Eu vou sentar O que me apaixonar Ao vivo na casa Eu sei que sinto gostoso Não vai me se apegar Se quiser sinto de novo Não vai se apaixonar Eu vou sentar Eu vou sentar Loutinho flow Ao homens de Japão Calma meu Ao vivo na casa Da liberdade Rapaz Mais um sucesso Então vai A turma do Cangazinho, moço Alô, dona Tereza Alô, MC Drica Minha rainha entourada Essa é junto Com meu parceiro Rogelinho também, viu? Então vai Ô, novinha Se arruma O Rogerinho vai te buscar Vamo dar um rolê Até o sol raiar Vamo dar um rolê Até o dia clarear Me chamou pra dar uma volta Que terminou e caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate, bate na xe-rec Que chega me machucou Foi bate, bate na xe-rec Bate, bate na xe-rec Até voce passa mal Vem bate, bate na xe-rec Até você passa mal, que bate-bate na sua bunda Até você passa mal, que bate-bate na sua bunda Até você passa mal, que bate-bate Bate, até você passa mal É o Rogerinho Alô, cara, calma Tamo junto Rapaz, mais ontem esse ex-drank Alô, MC Dica, minha rainha estourada Esse é junto com meu parceiro Rogerinho também, viu? O novinha se arruma, granga vai te buscar O novinha se arruma, o Rogerinho vai te buscar Vamo dar um rolê até o sol raiar Vamo dar um rolê até o dia clarear Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerec Que chega me machucou Vai bate-bate na xerec Até você passa mal, que bate-bate na sua bunda Até você passa mal Até você passa mal Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Ela quer putaria Volta com vontade E as amiga me falou Como é que ia fuder contigo E as amiga me falou Como é que ia fuder contigo Que ele bate 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 com vontade Que ele bate Pega a visão Pega o dia Sucesso 40 centímetros de cima para baixo Quer quebra? Quebra? Toma, delícia Voltei É assim Sua malvada Pensa que me engana Sentou uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Relaxa Que é hoje que a gente transa Relaxa Que é hoje que a gente transa Ela me perguntou Se isso aqui é de verdade Ela quer putaria Hoje vai rolar homenagem Ele bate 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 com vontade Ele bate 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 com vontade Que ele bate A delícia Bate com vontade Que ele bate 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 com vontade Que eu boto 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 com vontade Que eu boto 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 com vontade Que eu boto Boto Eu boto, boto, boto com vontade que 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 eu 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 E o meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora Sossocada na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do maloca Sossocada, 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 sossocada Sossocadinha, sossocada, 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 sossocada Sossocada, tá gostoso demais de mim Sossocadinha, sossocada, sossocada Sossocada, 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 sossocada Sossocadinha, sossocada, sossocada, sossocada E o meu grave batendo no grau, a novinha quando escuta a bunda vai no chão na hora Sossocada na boca que ela gosta, sente o sabor da penetrada do maloca Sóçocada, sóçocada Sóçocada, sóçocada, sóçocada E sócadinha E sóçocada, sóçocada Sóçocada, sóçocada E sócadinha E sócadinha Vem com o cowboy Alojado, só servo News Paredão do leal Ah, que carinha Foi assim, ó E eu gravei batendo no canal A novinha quando escuta a bunda vai no show na hora E eu gravei tocando no grau A novinha quando escuta a bunda vai no show na hora Sóçocada na boca que ela gosta Sente o sabor da penetrada do maloca Sóçocada, sóçocada Sóçocada Sóçocada, sóçocada E sóçocada, sóçocada Sóçocada E sóçocadinha Sóçocada, sóçocada Sóçocada Vem com o cowboy rapaz Tá gostoso demais E sóçocada 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 E o meu gravei batendo no grau A novinha quando escuta a bunda vai no show na hora E o meu médio batendo no grau A novinha quando escuta a bunda vai no show na hora Sóçocada na boca que ela gosta Sente o sabor da penetrada do maloca Sóçocada 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 E sóçocadinha Sóçocada Tá gostoso demais Coloca a mão no paredão E vai descendo E sóçocadinha E sóçocadinha A gostosinha demais Alô parceiro Lucas C.Deus M10 C.Deus DJ Lucas Remix Zerre Produções Estouro do Momento Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dar muito ortezão Se envolve nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem Rebola Vou te machucar Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Gatinha Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dar muito tesão Dar muito tesão Dar muito tesão Se envolve nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Vou te machucar Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito então Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem meu coração Vem me dar tesão devagar Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Calma aí menina que eu já resolvo isso Venha devagar pra não sair do prejuízo Tu representar com a chota eu represento com a piroca Se joga Gostosa Sentimento a gente segue fora a parte que prossegue então Taca Não para Tu representar com a chota eu represento com a piroca se Joga Gostosa Sentimento a gente segue fora a parte que prossegue então Toma Gostosa Gostosa Sucesso Toma Gostosa Se joga Gostosa Pra bater no paredão hein Gostosa Gostosa Suca Fajeste mesmo como você me pediu Safado na cama com a libida mais de mil Calma aí menina que eu já resolvo isso Venha devagar pra não sair do prejuízo Tu representar com a chota eu represento com a piroca Se joga Gostosa Sentimento a gente segue fora a parte que prossegue então Taca Não para Tu representar com a chota eu represento com a piroca se Joga Gostosa Sentimento a gente segue fora a parte que prossegue então Toma Gostosa Tu representar com a chota eu represento com a piroca então Toma Gostosa Sentimento a gente segue fora a parte que prossegue então Toma Gostosa Você se o domador cremosinha Você seu domador cremosinha Oh, oh Se ligar o comanda assim ó Chegou o comandante, o domador de novinha Relaxa e vem com calma que é pra não perder a linha Sei que tu se garante, sei que sabe dançar Então pega o passinho que agora eu vou mandar Pega na cabeça, cintura, joelho e no chão Pega na cabeça, cintura, joelho e no chão Mexe gostoso e vai até o chão Pega na cabeça, cintura, joelho e no chão Mexe gostoso e vai até o chão Mexe cremosa sim Vou chamar as cremosinhas só de comandante assim Chegou o comandante, o domador de novinha Relaxa e vem com calma que é pra não perder a linha Sei que tu se garante, sei que sabe dançar Então pega o passinho que agora eu vou mandar Pega na cabeça, cintura, joelho e no chão Pega na cabeça, cintura, joelho e no chão Mexe gostoso e vai até o chão Pega na cabeça, cintura, joelho e no chão Mexe gostoso e vai até o chão Mexe gostoso e vai até o chão Mexe cremosa Exclusive é pra paredão, filho Era e C divulgações tamo junto Eu passei o Eriton Júnior Vai Calma aí Maquimodo Agora deu a murecha Eu passei o AAC CDs A NCD Vamos pra casa E era vai sentar Com a xereca devagar Era vai sentar Com a xereca devagar Nós vai te botar Soca Vai te penetrar Nós vai te botar Soca Vai te penetrar Nós vai te botar Soca Soca Só Vai te penetrar Nós vai te botar Soca Soca Ai Eu vou sentar Com a xereca devagar Eu vou sentar Com a xereca devagar E botar Bota Soca Pós penetrar Bota Bota Soca Pós penetrar Pós, 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 pós penetramos Pós, 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 p Eu vou sentar, cachereca devagar Vota, bota, saca, voz penetra Vota, bota, saca Meu parceiro Niro CDs, de Portinho tamo junto Meu parceiro Bruno CD de Jurema Norte É o Central Boulos, a melhor de Campina Grande Isso é bondido, gato preto Pede com você, eu tô banqueiro Não falta ser gato, não falta porra nenhuma